Salve, família de boa! Estou nela aqui mais uma vez e hoje para falar sobre a atualização 3.3B do Wild Rift, daquele jeitão com todas as informações. Eu achei até que fosse ser uma atualização meio curta, mas na realidade não, tem muita coisa nova e coisa importante, tanto para a ranqueada quanto para o competitivo. Demorou? Então, deixa o seu like aqui no vídeo, já se inscreve também e comenta aqui embaixo o que você achou dessa atualização, o que você não gostou, o que você curtiu, o que te deixou surpreso, enfim. Vamos trocar essa ideia e bora que vamos. Bora que vamos? Transições Milionárias, depois está aqui a atualização 3.3B do Wild Rift, bora começar pelos novos campeões. Iniciando pela Samira, que inclusive é a capa do vídeo, é uma campeã que demorou um pouquinho para sair no League of Legends e ela é extremamente nichada, possivelmente ela vai ser muito melhor na solo kill e na ranqueada do que no competitivo, mas em especial contra algumas composições que tem muitos magos, então falando aí de repente, Ziggs mais ou menos, né? Falando de Varus, que é um entre aspas Mago AD, falando de Seraphine, né? Falando de coisas que tenha muitos projéteis e tal, é bem possível que ela consiga mais espaço, em especial em composições que queiram brigar no primeiro dragão, no mínimo, no máximo no segundo dragão ali, você colocar um Olaf, né? Um Lissin, um Shinzal, coisas mais cedo no jogo. O grande pulo do gato da Samira é que a gameplay dela é muito inspirada em Devil May Cry, em Bayonetta, né? Essas paradas assim, que você tem meio que uma nota, né? Para as suas habilidades, a maneira que você comba as habilidades e tal, e aí quando você chega nessa nota máxima, você consegue lutar e ela reseta, né? Então a ultimate dela, quando você consegue eliminar alguém, você consegue sair resetando e tal, tipo uma Jinx da vida. Por isso as lutas dela são muito boas, mas a build dela normalmente encaixa mais cedo no jogo, e aí você tem uma segunda briga de dragão, um terceiro dragão, um segundo arauto, muito forte. Sabendo aproveitar isso, com certeza tende a ser uma campeã bem legal. Agora, a rota dela é ok, não sei como é que vai chegar no Wild Rift, né? Mas tende a ser uma rota ok, se você conseguir esnobolar, ela fica muito à frente, igual um Draven, e aí não para mais de crescer em cima dos adversários. E mais uma vez, acho que no competitivo é extremamente situacional. Quase aquelas funções, aquelas situações que você pega um Yasuo, né? Para cancelar a grande parte dos projéteis que tem ali do adversário, e às vezes você tem um ângulo de Yasuo bom também, com alguém habilitando e tal, acho que vai ser mais ou menos por aí, assim. Você precisa de um ângulo para poder pegar essa mira e ela ser efetiva. Caso contrário, tem outros atiradores, como o próprio Draven, que também esnobolam muito bem cedo, lutam bem, né? Esses primeiros objetivos aí, e fazem essa função. Seguindo para o Sion, esse aqui eu pedi, mano, por tanto tempo, até queria o Orn, na realidade, antes do Sion, tá? Mas, pô, já tá ótimo. Porque, para mim, a top lane, a baron lane, ela tá ainda meio carente de alguns campeões meio fracos, no sentido de não jogarem no Strong Side. Né? Campeões... não é fraco, que eu lembrei de weak side, né? Mas, enfim, são campeões parrudos, tankões, que não precisam de tanto recurso para jogar. O Sion é uma máquina de controle de grupo com muita vida, tá ligado? É uma esponja de cooldown, é uma esponja de habilidades, é uma esponja de dano, e ainda revive para continuar fazendo esse corpo na fight. Inclusive, fica uma dica aí, cara, não vai achar que você vai tirar x1 com todo mundo? Ah, porque o campeão revive. É por pouco tempo que o adversário consegue correr antes de você reviver, mesmo que você tenha velocidade de movimento a mais. Então, esquece essa ideia. Não sei se no Wild Rift vai dar para fazer o Sion, né? Que acaba se auto-eliminando a si mesmo no comecinho do jogo, para pegar nível 2 na selva e chegar nível 2 mais cedo, porque o nível 2 no Wild Rift é muito rápido e não adianta muita coisa em relação à pressão de rota. Talvez exista Sion Jungle, mas depende muito. Acho que se você quer um tank na Jungle, né? Enquanto não tem Sejuani, você pode fazer Nunu ou pode fazer Nautilus. E o Sion Support é bem possível que exista sim, tá? Dá para testar ele, dá para, enfim, colocar ele em especial com alguns atiradores aí mais de longo alcance. E Senna Sion passa a ser uma opção muito viável no competitivo, tá? Senna Sion é... dá para fazer, é interessante. Talvez não seja tão bom quanto o Nautilus... O Nautilus... O Nasus atual com o Senna, né? Porque a maneira que o Nasus consegue segurar o Wave e não tomar dive, eu acho que é melhor ainda do que a maneira do Sion limpar a onda de Minions. Mas se o Nasus for banido e você quiser um tankão, hoje é bem legal, é bem possível que você vá para Sion também, tá? E eles chegam dia 25 de agosto. Gostei dos campeões, acho que agregam bastante tanto na ranqueada quanto no competitivo. E vamos ver builds e tal, eu sempre vou postar aí para vocês. Fiquem de olho. Aí vai ter um eventozinho novo e bora para a mudança nos campeões, que é o que a gente sempre costuma focar aqui nos vídeos. Puxão biônico do Blitz. Para a ranqueada, muito forte, muito bom. O Blitz está em uma situação ok, mas em relação a outros suportes que fazem a sua função mais ou menos igual, tipo o próprio Nautilus que chegou agora, ele é bem inferior, ele é bem mais situacional do que o Nautilus, que pode ser usado de qualquer maneira. Trash, que pode ser usado em grande parte dos jogos e tal. Mas para o que ele já fazia? Compensa esse puxão biônico com menos tempo de recarga, já que é a primeira habilidade que você vai upar nele. Se você upa o socão para cima, você está errado. E também para ser um counter de Trash, aquela jogada do Trash, colocar a lanterna no meio do jogo, na rota do meio, para dar um pouco mais de liberdade para o seu atirador ou para o seu carregador dar a cara e tal, também ajuda porque agora fica bem parelho o tempo do puxão biônico com a redução de tempo de recarga em relação à lanterna do Trash, a não ser que o Trash upa a lanterna primeiro, mas é raro isso acontecer. E mesmo assim, eu acho que fica parelho. Então, boa mudança, já estava jogando de Blitz, vou começar a jogar ainda mais. Gragôncio, cara. Esse aí deu o que falar, inclusive. Muita gente falou, não, porque eu acho que não precisa essa mudança no Gragas e tal. Eu, sinceramente, achei ok. Quando muda multiplicador de poder de habilidade, ainda mais se você não está tirando o dano base ou aumentando o dano base, tirando o multiplicador, não é porque você quer focar o Gragas no meio ou você quer focar o Gragas Suporte ou o Gragas Selva. É que você está aumentando o dano dele em geral. Para suporte, inclusive, é interessante. O Gragas que joga com o Senna, que é um semi-suporte, também é bem interessante. Você está aumentando o scaling dele sem precisar fazer tanto AP. Para aquele Gragas que fazia mid ou até mesmo jungle com o terceiro item de perdição de elite, um Gragas meio assassin, digamos assim, ajuda ainda mais, principalmente para entrar nas lutas, com o happy hour aí se curar um pouco mais. Então, assim, eu acho que é uma mudança ousada da Riot. Não sei se ele precisava desse dano a mais. Eu acho que, por exemplo, um pouquinho mais de dano base na primeira habilidade para o Gragas Suporte seria interessante, mas aí a limpeza de onda de minions dele seria um tanto quanto grande, né? Maior do que já é. Então, como foram mudanças de poder de habilidade em habilidades que ele não necessariamente tem um dano gigante, ajuda ali o Gragas com três itens, né? A ser um potencial de dano explosivo maior. Mas não muda muito a função do Gragas, um pouco recuado, jogando mais para o barril, para ultimate, sabe? Então, acho que é ousado, mas eu sinceramente não acho que vai quebrar o campeão ou tirar ele da curva. Vai ser uma mudança boa. Caçadola. Esse aqui, desde que chegou, olha lá, desde que emergiu, ele está saindo melhor do que esperado. Sim, o que a Riot fez, é basicamente tirar toda a vida dele, né? Então, você tem 40 a menos de vida logo no comecinho. Eu sempre faço a comparação com auto-ataques, né? 40 a menos de vida é basicamente um ou dois auto-ataques aí até o nível 5, né? Que é onde o Caçadinho começa a ser um pouco mais esguio. A menos que ele consegue tomar, então, é uma punição a mais, é uma janela menor para ele flechar depois de um gank, sabe? E o adversário ainda conseguir perseguir ele embaixo da torre para dar aquele último hit e finalizar. Então, são coisas que parecem pequenas, mas que, para o caso do Caçadinho em específico, que é um cara que tem um early game muito frágil, né? Ainda mais forte do que anular o PC, porque ele consegue usar a terceira habilidade dele mais vezes, então, isso dá um pouco mais de limpeza de onda de minions, ele não é tão focado, ele consegue controlar um pouquinho melhor essa onda de minions, né? Até avançar um pouquinho mais para ser pego fora de posição depois, ficar um pouco mais vulnerável. Agora, menos vida, vida por nível também, sempre significa fragilidade. E, principalmente, até o nível 5 para o Caçadinho, isso é ótimo para abrir janelas de counterplay. Depois, aí você vai pensar no Caçadinho no meio de jogo ali, né? Nível 5 até nível 11, nível 12, que é onde ele está querendo snowballar, querendo pegar kill, querendo crescer e entrar para o jogo, também ajuda, porque você tem vida por nível um pouco abaixo, mas aí já depende bem mais de itens e tal, então, não creio que vai fazer uma diferença gigantesca. Nessas situações, tá? Como eu disse no comecinho, faz uma diferença boa, é uma mudança boa. Kha'Zix, dano a alvos isolados, diminuiu 10%. O problema disso aqui é que impacta diferentemente os dois cenários de Wild Rift, a ranqueada e o competitivo. Na ranqueada, o Kha'Zix já não é extremamente bom, em especial se você não sabe jogar com o Kha'Zix. Então, não estou falando aqui só do grão-mestre do mestre que vai saber jogar com o Kha'Zix no time, vai saber que ele quer fazer um full clear, vai saber que ele quer bater side, vai saber que ele quer jogar skirmish menor, vai saber que você quer puxar um pouco a sua wave para entrar na jungle com o cara, não vai ficar só forçando luta 5v5, aí o cara sabe jogar. Agora, do esmeralda para baixo, dificilmente alguém tem esse conhecimento de jogo tão apurado. E aí o Kha'Zix já era difícil de entrar no jogo. Agora, mais ainda, tá? Agora, no competitivo, pensando no Kha'Zix como aquele jungle carry, né? Que vai formar bastante, vai ter uma utilização boa de 2-1-2 defensivo, ou até o 2-1-2 ofensivo da VK, que o pessoal até falou bastante e tal. Isso vai impactar. Pô, a tonal vai ser um 10%, sim. São 10%, mas quando você upa o Sabor do Medo, que é a primeira habilidade, ela diminui muito o cooldown. Então, antes de você evoluir ela, 10% é um dano considerável, e principalmente depois que você upa ela, que diminui o cooldown contra alvos isolados, você tem uma soma disso, né? Então, não é 10%. São 30% a menos de dano numa troca onde você vai dar 3 Sabor de Medo na cara do cara. Então, isso pra, de repente, fazer uma jogada batendo na jungle inimiga, jogar esse 2-1-2, né? Avançar uma side, punir um cara que tá avançado na rota lateral, isso vai impactar um pouco. Tira o Kha'Zix da selva? Não acho. Mas eu acho que pode abrir mais espaço pra outros campeões que não dependam tanto de Folklier, como é o caso do próprio Rengar, né? Que é o oponente ou o aliado, depende da situação, depende do seu ponto de vista direto do Kha'Zix. E não mata o Kha'Zix, mas ele pode ser difícil de jogar agora. Ainda mais você tendo Nautilus, cara. Sim, jogar de Kha'Zix contra Nautilus é muito difícil. Luciano, luz perfurante, tempo de recarga de... Aliás, aumentou, diminuiu não, aumentou no comecinho. É só pra que a troca dele mesmo não seja tão forte no nível 2, 3, 4, tá? Depois disso, ele vai começar a diminuir a primeira habilidade que ele upa, e aí, obviamente, lá pro nível 7, 8, ele já vai tá de boa ali, né? Depois do primeiro dragão, ou... Se o dragão demorar um pouquinho no primeiro dragão e tal, ele já vai voltar a ser o Luciano antigo. Mas, realmente, o começo de jogo do Luciano acaba sendo bastante opressor. Principalmente se a situação de onda de minions estiver boa. Então, vamos supor que você trocou bem na primeira onda de minions balançada, os caras ficaram com metade da vida, onda de minions neutra. Aí, eles ainda assim, gastaram um pouco de vida e tal pra avançar a onda pra você, e você ter uma situação plausível. Cara, você tinha mais tempo de dar essa luz perfurante numa linha longa, né? Numa rota longa. Ou até se você pressionasse o cara. Jogar embaixo da torre contra a luz perfurante era chato. Avançou um pouquinho ou no próximo bounce da onda de minions, quando ela voltasse a ficar neutra de novo, você tinha mais uma chance, já direto, de dar a luz perfurante e tal. Então, gostei da mudança. Espero que não quebre a força do Luciano no começo do jogo, porque é o que ele precisa. O Luciano tem uma rota forte. Caso isso seja quebrado, independente se é numa rota solo ou numa rota dual, aí a mudança é ruim. Mas eu não acho que quebre. Eu acho que vai ser interessante pro jogador de Luciano ter um pouco mais de noção de quando ir pra cima, né? E saber punir mais o adversário, ao invés de ficar só usando luz perfurante, é na wave, é no cara, é em qualquer lugar. Isso aí era meio chato. Na outilheira. Mano, gostei de todas essas mudanças. Se movimentar mais rápido pro nautilus que quer agankar, é sensacional. Tá aí, usando a primeira bota, melhor ainda. Muito bom. Qualidade de vida, tá? Não vai quebrar o campeão. Tempo de recarga menos na âncora, sensacional. Lembrando que várias vezes a âncora é a primeira habilidade que você foca. E não acho que vai mudar isso, porque um segundo também não é aquela mudança gigantesca, mas ajuda muito a não deixar o cara sair do lugar, assim. É a função do nautilus, querendo ou não. E a velocidade do projeto também é muito boa, porque, em geral, como as habilidades no Wild Rift, elas não têm aquela roubadinha no lado, aquela hitbox que pega bem na pontinha e é até meio roubada, isso no Wild Rift quase não acontece. Pro nautilus, maior velocidade de movimento de projétil, significa também acertar suas âncoras mais fácil, já que você tem que mirar direto no adversário. Então, o cálculo que você tem que fazer pra prever o que o cara vai fazer e jogar no ponto futuro, fica um pouquinho mais fácil e isso ajuda demais, tá? Em especial também, porque muitas vezes o nautilus quer combate, tipo, flash, auto-ataque, escudo e jogar âncora. Mesmo que o cara esteja perto de você, é mais fácil de você combar dessa maneira agora pra não deixar o cara sair do lugar. Então, 100% de acordo e depois a carga de profundidade é a mesma coisa. A habilidade tava mais fácil de você correr dela, em especial se você tivesse uma habilidade, porque ela tava muito lenta. Ela vinha... E aí demorava, e demorava. Às vezes você jogava num cara que tava atrás de outros alvos pra tentar pegar geral em linha reta e não pegava, porque o cara se movimentava pro lado, o restante saia pro outro lado e não pegava. Agora, isso começa a ser bem melhor, acelera mais rápido, tempo de recarga menor também pra fazer front, né? Outros ultimates que tem esse tempo de recarga um pouquinho maior em geral. 40 segundos é muito bom no late game pra ele. Dá pra você usar, pegar um pick-off e já usar de novo numa próxima fight, considerando a diminuição de tempo de recarga. Então, ótimas mudanças do Nautilus. Já tava legal, vai continuar sendo legal. Um beijo a quem fez essas mudanças. Chivaninha. Agora, menos vida por nível. Sinceramente, ela já quer escalar, então se manteve a vida base dela, tá ótimo, porque é isso que ela quer. Ela vai escalar com base em itens, então, pra mim, pouco importa essa vida por nível. Não vai mexer no começo que é onde a Chivana é um pouco mais frágil. E o dano dela na sua segunda habilidade acabou diminuindo um pouco. Você fala, pô, eu tô nela 5 de dano, mas é aquela habilidade que gira, tal. Então, é aquele dano por tique, né? E esse dano realmente 5, você tá falando aí de 4, 5 tiques, é 25, 20, 25 de dano a menos. Também não é uma diminuição grotesca, mas ela é maior do que ela aparenta no texto, né? Só escrevendo assim. E não vai tirar a Chivana, cara. Ranqueada, ela tá muito forte. Eu falei lá no rework do 3.3, se você acompanha aqui, você viu. é uma Chivana diferente, mais previsível, mais forte, mais tanque, faz dança da morte de segundo item, o bagulho fica louco, segundo, terceiro item, dependendo do jogo, o bagulho fica louco. Spike dela de Força da Trindade ou de Ruptor, dependendo do jogo também, em geral, o Ruptor é muito legal, funciona bem com o Cutelo, joga de Chivana. Tá muito forte e eu até acredito que ela deva aparecer um pouquinho mais aí no competitivo em ângulos que você possa ter esse campeão aí de skilling, né? Às vezes que ela apareceu não foi tão boa assim, mas é porque eu acho que os times não executaram bem. Eu quero ver ela em mãos de times de altíssimo calibre que possam executar um caçador aí um pouco mais de power farm no competitivo. Tristaninha, menos tempo de recarga no tiro rápido. Ok também, né? Dentro de uma luta ela ainda só vai usar possivelmente uma vez, duas no máximo numa luta estendida, mas ajuda ela a participar de mais brigas ou então não ter uma janela tão grande, né? De 18 segundos aí que você tem pra ir pra cima da Tristana mais uma vez, principalmente na rota quando ela ainda não tem o tiro rápido e não consegue te punir. Então é uma mudança interessante sabendo que essa provavelmente não é a primeira habilidade que você foca na Tristana. Depende, a maioria das vezes você vai focar a terceira, né? Mas ainda assim é bom. E a carga explosiva, cara, menos tempo de conjuração é muito legal. Assim, é pouquíssimo tempo. Mas ainda assim deixa o gameplay da campeã mais dinâmico. Isso pro AdRift em geral é sensacional. Então, boas mudanças, não quebra a campeã. Os caras falam ah, ficaram bufando o Tristana pra vender skin. Pode ser que seja, mas não é nada que vai matar a campeã, deixar quebrada. Tipo assim, acho que a galera tem que ter em mente também que buff ou nerf não é porque buffou que tá quebrado e nerfou que tá uma bosta. Sabe, o pessoal tem que ter uma noção de que buff e nerf eles acontecem às vezes é muito pouco. Às vezes é uma coisinha ali que depois de dois, três em sequência que vão fazer uma diferença realmente grande. Né, então, enfim, para de tiltar porque apareceu que seu campeão foi nerfado ou buffado, cara. Isso aí às vezes não tem nada a ver. por isso que eu faço esses vídeos explicando o tamanho do impacto desse tipo de mudança. Enfim, divaguei aqui, mas esse é o caso da Tristana. E aqui pra mim a mudança mais controversa do patch, tá, que é a do Varus. A Riot fala que as mudanças anteriores não foram suficientes pra deixar as sistemizações de ataque básico no mesmo patamar que as de conjuração e nunca vão ser. Tá, não vai existir na minha visão um dia onde o Varus Attack Speed padrão crítico vai ser mais usado o tempo todo, vai ser a primeira escolha em relação ao Varus de penetração. Só se, mano, uma mudança completa no meta acontecer e isso rolar. Porque o Varus de penetração tem uma rota muito forte, meio de jogo muito forte, late game ok, é muito difícil você competir com Varus de crítico que tem mobilidade baixa, que não vai jogar uma rota tão boa, sabe, não dá. E aí o que eles fizeram é aumentar a duração da passiva, aqui ok, uma mudança realmente em relação aí a esse Varus de Attack Speed crítico, beleza, assim, ajuda, né, legal. Mas eles diminuíram o tempo da segunda habilidade, que era uma habilidade que você upava às vezes como segunda skill a ser focada, às vezes como terceira skill a ser focada. Dependia do jogo, se você queria mais dano na vida ou não, normalmente era a segunda skill a ser focada, depois da flecha perfurante, tá? E ainda diminuíram o tempo de chuva de flechas, então assim, considerando que essa habilidade ajuda muito a você procurar o dano com base na vida perdida do alvo na flecha perfurante, que é uma das maneiras do Varus dar dano, o Varus de penetração, você não tá... Ah, mas porque aí os caras vão focar essa primeira... Não vai! Não vai! Não vai focar. Vai focar a flecha perfurante, e ainda agora você tem uma diminuição, então assim, o meio de jogo do Varus tá muito bom, cara, porque levando em consideração as builds de Muramana, build de penetração, até um pouquinho de CDR, né, de redução de tempo de recarga e de aceleração de habilidade, esses três aqui vão pra 12, 12 segundos é três flechas no meio de uma briga, considerando pré-briga no poke, briga e pós-briga, três flechas que você, mano, vai pegar o cara, rasgar o cara no meio e, sei lá, não gosto, não acho que faça sentido isso aqui, se você entendeu o que os caras quiseram fazer com isso aqui e não foi o que eu tô falando, me comenta aí, porque eu realmente não acho que faça sentido pra mim, é um buff pro Varus de penetração, pro Varus caster padrão e a chuva de flechas também, você também vai dar dano a desse, também vai ter benefícios de habilidade, sei lá, pra mim é uma mudança que inclusive vai colocar o Varus no competitivo, joga de Varus, se você souber fazer a lane dele bem, o midgame dele tá idiota, joga de Varus. O Kong, é só pros tans conseguir passar uma parede mais fácil e uma parede maior, não bater a cabeça, então assim, tudo bem, não é uma grande mudança. Yumi, menos escudo na passiva, tudo bem também, tipo, aquela fórmula do auto-ataque, nem especial no começo do jogo, 15 a menos, 25 a menos, é um auto-ataque, basicamente, então na hora de uma troca pode ser interessante, mas não vai mudar completamente a campeã e a cura dela também diminuindo em 20, mas o que as Yumi hoje em dia fazem é curar muito mais porque as builds de Yumi vão pra um AP bruto, a maioria das builds hoje, você pode ir pra pra orb do infinito, orb do infinito, não, cajado harmonia, que é aquela cajado verde, né, que cura mais e tal, como o segundo, terceiro item, mas em geral você vai fazer eco de luda em Rabadon mesmo, até na ranqueada, competitivo, e aí a cura base meio que tanto faz, assim, eu acho que é uma coisa realmente mais que vem com scaling, então não vai mudar a força da campeã, tem outras coisas que deixam ela mais forte, principalmente o dano na primeira habilidade se você fizer essa build de AP bruto, alcance maior e a ultimate dela pra jogar tanto pra frente quanto pra trás. A cura também era uma das funções, uma das razões, melhor dizendo, mas isso aqui não vai quebrar a campeã, não vai deixá-la mal de maneira alguma. Mudança de mecânica no jogo, mata gigantes, essa é uma mudança que vai confundir muita gente, o dano aumentou, tá, porque aqui é o dano adicional, você tinha que 1% de dano adicional a cada 100 de vida máxima do alvo, até 10%, certo? Agora são 2% de dano adicional a cada 100 de vida máxima, até 10%, então, o que acontece? Se o cara tivesse 1000 de vida, você demoraria mais pra dar esse dano. Então, basicamente, o dano mínimo, como a própria Red fala, estamos aumentando o dano mínimo que ela proporciona, tá? E reduzindo a quantidade de vida que o inimigo precisa ter pra receber o dano máximo. Então, é isso. Agora, quando você usa ela, você dá mais dano em campeões adversários que nem são tão tanques e se o cara tiver 500 de vida máxima adicional, ele já tá mudando o dano máximo da runa. Ele não precisa ter 1000 de vida máxima adicional. Então, ela é mais útil contra campeões lutadores, por exemplo, que não tem tanta vida máxima adicional, não é igual um do Turmundo, um Sion que tá chegando, um Garen, tá? Mas tem dano na vida máxima adicional. Então, se você tiver contra Camille, contra lutadores assim, talvez compense ir de mata gigantes como runa de dominação. Ótima mudança, muito legal. Demoli dando um pouco mais de dano na torre, agora a gente vai ver que teve mudanças nas torres também, isso aqui vai ser bem impactante, não vou ficar falando muito sobre, mas é bem legal. Manto de Nimbus tentando trazer a runa pro jogo, né? Coisa que, sinceramente, não acho que vai acontecer tanto, é uma runa muito estacional, deve permanecer dessa maneira, tipo, sei lá, Singed usa ela, mas a maioria não vai usar. E a Orbe Anulador diminuiu um pouquinho só do escudo dela no iniciozinho. Então, é uma runa muito forte, vai continuar sendo muito forte, na hora de tomar, aguentar um burst na rota, talvez seja uma runa que daí você queira ir pra carapaça adaptativa, voltar com a carapaça adaptativa, mas ainda acho que não, acho que a Orbe Anuladora em geral vai ser mais forte, porque ela no meio do jogo também é bem interessante, então, principalmente pra jogar de maguinho, assim, contra uma lane que tenha bastante pressão, bastante dano, é uma opção boa, independente do nerf. E aí, partindo pra mudanças na selva, né, os dragões, isso aqui, cara, é uma mudança feroz, tá, é uma mudança feroz, e ela impacta mais em algumas situações do que em outras. então, vamos lá, assim, é uma mudança que ela não é tipo, ah, os dragões agora eles estão mais fracos, mas diminuiu o poder pela metade, depende muito, o cálculo depende muito, vou fazer aqui com vocês, considerando o dragão da montanha, antes, o geral é que sim, os dragões estão mais fracos, principalmente os dragões de um stack só, então o dragão no início do jogo, se você tem uma composição que quer esnobular, quer crescer cedo, hoje talvez compense você ir pra um arauto, faz o arauto, usa ele pra pegar barricada, pega ouro, ou então usa pra fazer pressão de torre mesmo, abrir mapa, pegar uma torre sem arauto, usar o arauto mid e dar pressão pro próximo dragão, independente, hoje o arauto ele tá bem legal, tá numa posição bem legal e especial pra composições que queiram jogar cedo, antes você ia pra dragão sem pensar duas vezes, era a única condição, ou não, mas era a melhor condição de vitória pra essas composições, hoje em dia talvez nem tanto, mas também as composições de scaling ficam numa snuca de bico porque elas não querem brigar o dragão tão cedo, só que daí se rolar um trade side e a composição que queira brigar cedo jogue pro arauto, as composições de scaling vão ter um dragão pra já começar a criar sua condição de vitória aí de segundo ou terceiro item, de repente pega o primeiro dragão, deixa o segundo pega o terceiro, já tem dois dragões aí a soma vai começar a valer a pena. Falando disso, saindo disso, falando agora das mudanças em si, primeiro que é impressionante como a diminuição de armadura foi muito menor do que a diminuição de resistência mágica, eu entendo que os cálculos são diferentes, eu entendo que a resistência mágica é mais cara, e aí o número é diferente e tal, então num geral você vai ter mais ou menos a mesma diminuição, mas ainda assim se você tá contra uma composição que tem três danos AD muito fortes, quatro danos AD muito fortes, full AD, essa diminuição acaba sendo bem mais impactante do que a diminuição de resistência mágica, tá? Então, é muito grande, assim, é metade no primeiro nível, é bastante coisa. Considerando que os dragões sempre são em porcentagem também, pro final do jogo o stack vale mais do que os dragões singulares, é um pensamento ok, é um pensamento válido, mas a diminuição foi bem brusca, tá? Dragão infernal, por exemplo, não mudou o último nível, então se você tem um dragão infernal como primeiro dragão, compensa você fazer ele ainda assim, em especial se você tiver com uma composição de condição de vitória de brigar cedo, porque você pega esse primeiro dragão, briga bem no segundo dragão, e aí eventualmente, no segundo dragão independente de qual seja, eventualmente você pode conseguir esse stack de três dragões aqui infernais que são a mesma coisa do outro, então pro dragão infernal não mudou tanta coisa, eu diria que esse segundo nível aqui foi o que mais foi impactado, mas não mudou tanta coisa, e o dragão do oceano teve também uma mudança no segundo nível um pouco menos impactante, mas segue mais ou menos a mesma lógica do dragão infernal, só que muda a composição, o dragão infernal é bom pra qualquer composição, o dragão do oceano talvez não seja uma prioridade muito grande dependendo da sua composição, então se você tem uma composição de muito burst, muito dano explosivo, o dragão do oceano acaba perdendo um pouquinho talvez dessa prioridade em relação ao dragão infernal, aí talvez compense você pegar o arauto, então você entende como que não é uma mudança reta, uma mudança de ah, tá pior pra todo mundo, tá pior em todos os casos, tipo, depende muito agora, já dependi, agora depende muito mais, tá contra uma composição foadê, pô, primeiro dragão da montanha talvez você compense focar, tá contra, você tem uma composição de brigar cedo, tá, primeiro dragão infernal compensa focar, primeiro dragão do oceano a composição que briga cedo, dependendo, não compensa focar tanto, vai pra um arauto, segundo dragão vai ser infernal, você só sabe que vai poder ter dois stacks, agora tem 2% a menos, o segundo stack de dragão é quase o primeiro stack de dragão antigo, não compensa fazer esse dragão também, pega um arauto, tenta fazer o split, tenta abrir a base, vai se preparar pra lane do barão, pega pressão na lane, você entende como que abriu a possibilidade, eu achei bom, porque muita gente bustava o arauto, eu sempre gostei do arauto, eu achei bom, na ranqueada, mano, meio que tanto faz, vai mudar também, mas dificilmente o pessoal, dificilmente o pessoal tem esse nível de, de organização de pensamento, é a ranqueada, tá, então dragão continua bom, o arauto continua bom, vai que vai, mas eu gostei, eu acho que abre muito mais variedade, muito mais, versatilidade pro jogo, e eu sou sempre a favor disso, tá, e o efeito dragão ancião, quase o dobro de dano à queimadura, isso é muita coisa pra executar o alvo, mas dragão ancião na minha visão já era forte, então isso aqui ajuda muito pra virar jogos, principalmente, tá, mas assim, já era forte, e deve continuar sendo forte. Mudanças no sistema, exaustão, a exaustão, agora tem menos alcance, isso dificulta na hora do cara dar flash, você dar exauste nele, então se o cara já tiver uma distância boa de você e flechar, você não vai conseguir dar exauste pra dar follow up na jogada, né, você não vai dar sequência nessa jogada, mas a principal função da exaustão, tanto no começo do jogo, mas no começo do jogo um pouco menos, quanto principalmente no meio do jogo, né, pra quem vai jogar de exaustão, ADC, suporte, às vezes até um solo laner, é você dar exaustão quando o cara vem pra cima de você, não é exaustão ofensiva, e sim a defensiva, e aí não vai mudar muita coisa, então é só uma coisa que você vai ter que se acostumar, tá, barricadas as torres, agora a gente entra na questão de torres, vamos passar por cima disso aqui, agora as barricadas demoram mais 30 segundos pra cair, o que é bom, tá, são dois minutos a mais depois do primeiro objetivo, é um tempo melhor pra você voltar à base, né, uns cinco minutos e meio, tá no mapa nos seis minutos, limpar uma wave de minions, fazer um campo da selva, setar uma jogada, matar alguém, conseguir uma eliminação, e ainda ter tempo de pegar as barricadas, tá, então, boa mudança, impacta, mas não é gigantesco esse impacto, tá, ajuda também, por exemplo, fazer trade side, pegar ar alto, ter 30 segundos a mais pra soltar ali na torre, é uma boa mudança, tá, agora, essa proteção inicial de torres, que é uma proteção que tem, né, pra que não haja aquela estratégia antiga do LOL, que você vai, faz a inversão de rótel, junta 40 caras na torre, leva as duas T2 de começo pra buscar o ouro das T2, pra não ter essa varz, tem essa proteção, agora ela demora dois minutos, se não três, por que isso aqui é importante? porque quando você sabe disso, dos dois minutos até os cinco minutos, que é o tempo do primeiro dragão, primeiro arauto, é o tempo que você vai ter um minuto a mais, de de repente fazer uma jogada, pegar o seu nível 3, nível 4, nível 5 até, conseguir lá uma play, ir na barricada, pegar uma barricada, duas barricadas, voltar pra base, conseguir um pouquinho mais de ouro, pra de repente fechar aquele item que você precisava pra brigar o primeiro dragão, então isso aqui, ajuda quase todas as composições que querem ser agressivas no começo do jogo, a serem mais agressivas no começo do jogo, tá? E lembra bem, não tô falando só de rota do dragão, porque ela nem é considerada aqui, a rota do dragão funciona de uma maneira diferente, porque duas pessoas vão lá normalmente, mas, aqui eu tô falando de torre do meio e torre do barão, tá? Então, composições, campeões que querem ser mais ofensivos nesse começo, vão ter um minuto a mais, pra conseguir barricar mais, de repente eliminar o cara duas vezes, nesse meio tempo dos dois minutos aos cinco minutos, conseguir barricar ainda mais, ficar bem forte, 500, 600 de ouro na frente do cara, e aí tá bem mais preparado pro dragão. Então, passa a ser uma condição de vitória bem legal, e espero, principalmente no competitivo, que mais ganks sejam feitos, né? Principalmente na rota do barão, mais cedo, pra tentar dar esse orinho a mais de barricada pro cara, não só depois do arauto. Dano das Torres também mudou, né? Em especial nos primeiros acertos aqui, até os 17 minutos e meio, que depois disso aqui também, já nem vale mais nada, torre exterior, né? Torre exterior que mudou, eu tava pensando nela, mas eu não falei. No comecinho, depois tirou um pouquinho, mas enfim, é mais pra você ter cuidado mesmo nesses primeiros tiros, e é importante você saber disso aqui, porque, quando você for divear, tentar aproveitar essa janela de dois a cinco minutos, talvez você não aguente mais tomar um tirinho a mais da torre, e isso é problemático. Então, você tem que saber melhor aproveitar essa janela de dive, usar bem a onda de minions, de repente chegar mais perto do adversário pra iniciar esse dive e tal, é uma complicação a mais, mas é ok, considerando que, de novo, você abre uma possibilidade muito grande de jogada nesse minuto dos dois aos cinco, então você tem uma counterplay aqui, você tem uma medida, não preventiva, mas uma medida em resposta ao que foi isso aqui em cima, e também uma medida em resposta ao que está aqui embaixo, que pra mim foi a maior das mudanças em relação às torres. Agora, durante os primeiros cinco minutos, e não mais os seis primeiros minutos e meio, a torre vai receber resistência adicionais quando houver campeões inimigos próximos. Por que isso aqui? Antes, o que acontecia? Você se juntava, cinco minutos ali, mais ou menos, ou pra fazer arauto ou pra fazer dragão. Isso competitivamente falando, tá pessoal? Falando de ranqueada, também é importante isso aqui, mas é menos, é menos, tá? Porque na ranqueada você ia ter ali um jogador a mais aparecendo com você pra gankar alguém, dois no máximo, enfim. Mas, antigamente, você podia se juntar ali em quatro, cinco jogadores pra levar só um desses objetivos neutros. Hoje, existe essa possibilidade do time adversário, por exemplo, tá fazendo dragão, você se junta pra fazer um arauto, vai lá, coloca o arauto na torre e a torre cai mais fácil. Também, né? Existe a possibilidade do cara tá fazendo dragão, você se junta numa rota em quatro jogadores, tá? Leva essa torre, reseta e faz arauto, por exemplo. Então, leva essa torre mais fácil e se prepara pra brigar no arauto, querendo forçar essa briga. E aí, o adversário, como você vai levar uma torre sem a possibilidade do adversário cobrar, porque ele, no máximo, vai deixar um, dois jogadores batendo na torre, esse trade side acaba ficando diferente. E aí, se o adversário tá fazendo dragão, não consegue levar uma torre em resposta ao seu time que tá juntinho levando uma torre, no máximo, dá um daninho nela, pega um pouquinho de barricada, talvez, ou você pega o arauto pra você e reseta, sabendo que o cara não vai contestar o arauto pra defender as torres e ficar suave, ou os caras vão contestar o arauto, vai ter uma briga e se você ganha, você ainda pode levar um mid com o arauto. Você tá entendendo como que abrir essa possibilidade de trade side em torre primeiro antes do arauto também é legal, por mais que na maioria das vezes vai acontecer arauto depois da torre, é uma possibilidade. Possibilidade de levar a torre mais fácil, uma possibilidade aí boa de você conseguir usar o arauto depois pra dar pressão no meio, fazer o próximo dragão, fazer o trade side do outro lado, dar duas torres com barricadas inteiras pro seu carry da baronlane, pra sua camille, pra sua fiola, olha que coisa maravilha, pra riven que tá muito forte no meta, entendeu? Então isso abre possibilidades que eu acho que são muito legais e pra mim foi muito acertado, então parabéns, Ratchet. Gostei da maioria das mudanças, só o Varus que não, o Varus pra mim não faz muito sentido e é isso, depois tem skins, acessórios e o bugzinho, o Jayce tava muito raramente dando um acerto crítico aí no corpo a corpo, agora ele não dá mais, então enfim, se você era jogador de Jayce e não sabia disso, fique sabendo, mas é só um bugzinho. E é isso, família, olha o cabelinho, a situação que ficou, ainda coloquei pro lado errado, nossa senhora, Deus me livre. Enfim, esse foi o vídeo da análise completa da atualização 3.3b do Wild Rift, espero que vocês tenham curtido, deixa o like, comenta aqui o que você achou da atualização do Varus ou então das torres novas agora que abrem mais possibilidade, você acha que a Tristana foi bufada só pra receber skin? o que você pensa sobre isso? Comenta aqui e vamos trocar essa ideia, já se inscreve também e eu te vejo numa próxima, um grande abraço e tchau.